Música 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 Chama outra, chama outra, rama com fogo, toca mais teu pezinho, hein? Tem duas costas, ô Tenor Cazuzzi, agora pouco chegou o rapaz aqui, viu Tenor? Ah, eu não sei o que ele não gosta, olha aí, olha aí minha frigo Ah, eu não sei o que ele não gosta, olha aí minha frigo Ah, eu não sei o que ele não gosta, olha aí, olha aí minha frigo